Identificação de variáveis e respostas ainda. O diagrama de causa e efeito deve ser atualizado religiosamente conforme novas variáveis e respostas são identificadas. Todo processo tem uma infinidade de variáveis e todas elas desempenham um papel em um experimento. Quando a gente faz uma análise de Taguchi, também diz o nível de importância de cada uma dessas variáveis. Então você separa aquelas que têm muita influência daquelas que têm pouca influência. Mas todas elas interagem, todas elas influenciam de alguma forma. Tem as variáveis, tem aquelas que variam intencionalmente, tem aquelas que são fixas e tem aquelas que são incontroláveis. E essas incontroláveis você tem que diferenciar entre aquelas que são mescíveis e aquelas que não são mescíveis. Tipos de variáveis. As entradas para um processo são referidas como variáveis, fatores ou preditores. Cada variável em um experimento tem suas próprias configurações exclusivas, chamadas de níveis ou tratamentos. A relação entre os níveis de uma variável determina se a variável é qualitativa ou quantitativa. Então sempre que possível, a resposta de uma experiência deve ser quantitativa. Qualquer sistema de medição apropriado pode ser usado, mas deve ser repetitivo e reprodutível. É o fator R e R. R e comercial R. Esse R e R significa repetitividade e reprodutibilidade. As considerações básicas de projetos de experimento são as mesmas para essas respostas, mas as análises estatísticas são diferentes. Interações. Quando um processo contém duas ou mais variáveis, é possível que alguma variável interajam, algumas delas interajam entre si. Existe uma interação entre variáveis quando o efeito de uma variável na resposta depende do nível de outra. As interações podem ocorrer entre duas, três ou mais variáveis, mas as interações de três variáveis e de ordem mais alta são geralmente consideradas insignificantes. Em geral, isso é uma suposição segura, embora haja certos sistemas em que as interações de ordem mais alta são importantes. Tipos de experiência. Duas das principais considerações que distinguem os projetos de experimento são o número de variáveis do projeto que elas incluem e a complexidade do modelo que elas fornecem. Para um número específico de variáveis de projeto, pode haver muitos experimentos para escolher, mas os projetos extremos, que abrangem todos os outros, são chamados de experimentos de triagem e experimentos de superfície de resposta. Experimentos de triagem são usados para estudar um grande número de variáveis de projeto com o propósito de identificar as mais importantes. Alguns experimentos de triagem podem avaliar muitas variáveis com poucas execuções experimentais. Por exemplo, os projetos de Plackett-Burban podem manipular sete variáveis em oito execuções, onze variáveis em doze execuções e projetos para mais variáveis estão disponíveis também. Os experimentos de triagem usam apenas dois níveis de cada variável de projeto e não podem resolver as interações entre pares de variáveis. Uma característica que pode tornar esse projeto bastante arriscado. Entenderam, né? Quando eu comentei com vocês, um nível está aqui, o outro nível está aqui. Nossa, então, se eu quero resposta mais alta, eu vou pegar o segundo nível sempre. Não, mas e aí? No meio. Será que ele não veio até aqui para depois parar aqui? Lembra que é contínuo esse trajeto. Então, ele pode ter comportamentos mais variáveis para sair daqui e chegar ali. Então, pode ser que esse daqui não seja o mais alto. Tem um elemento no meio dele que seja mais alto. Por isso que é sempre arriscado trabalhar só com duas variáveis. Ele dá um bom norte para você, assim, mas não te garante nada. Não te garante condições ótimas. Os experimentos de superfície de resposta são mais complexos e difíceis de administrar do que os experimentos de triagem. De modo que geralmente envolvem apenas duas a cinco variáveis e não mais que isso. Todas as variáveis de um projeto de superfície de resposta devem ser quantitativas e serão necessários três ou mais níveis para cada variável. Houve muita referência a um modelo a ser construído a partir de dados experimentais. O termo modelo refere-se à descrição matemática de como a resposta se comporta como uma função da variável de entrada ou variáveis de entrada. Um bom modelo explica o comportamento sistemático dos dados originais de maneira concisa. A forma específica do modelo depende do tipo de variável de projeto usada no experimento. do tipo de variável de projeto usado no experimento. O que é um modelo a ser construído? O que é um modelo a ser construído? O que é um modelo a ser construído?